Economia, o IPC da FIP semanal, que mostra a inflação em São Paulo, subiu 1,16%, superando as expectativas. Hora do nosso contato com a Denise Campos de Toledo, já aqui com a gente. Denise, e aí o mercado reage como diante dessa notícia? Aliás, também levando em conta o alerta feito pelo ministro Paulo Guedes para o risco da hiperinflação. Olha, Adriana, ontem, em meio a tantas declarações polêmicas por parte do governo, essa de Paulo Guedes também pegou muito mal, porque ele alerta para um risco que, na verdade, o mercado não considera muito agora, que seria uma hiperinflação, e lembra um passado muito ruim do Brasil, que o Brasil passou décadas tentando vencer a inflação até conseguir chegar a uma situação de estabilidade, de poder cumprir metas. Ah, é uma preocupação, sim, de curto prazo com esse comportamento da inflação, que segue muito pressionada. O IPC da FIP teve uma desaceleração no mês anterior, o fechamento foi 1,19%. Na primeira prévia agora deste mês, 1,16%. Continua a pressão de alimentação, continua de outros grupos de despesas. Agora o mercado acredita na possibilidade de uma acomodação dentro dos parâmetros da meta. O problema é que Paulo Guedes vinculou esse risco de hiperinflação a uma má gestão das finanças públicas, com a dívida pública, com o governo tendo de pagar mais, tendo dificuldade de rolagem, que é o que estava acontecendo até algumas semanas atrás, antes do mercado entrar naquela fase positiva, com queda da curva de juros, alta da bolsa, queda do dólar, muito em função de cenário internacional. E o mercado vem cobrando do governo um posicionamento muito claro em relação às matérias que estão no Congresso, que podem viabilizar uma perspectiva melhor em relação às finanças públicas, um esforço da base do governo para poder aprovar o orçamento do ano que vem, a LDO, a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo. Já existe essa pauta, só que o governo ficou com idas e vindas, cria o reino da cidadã, não cria o reino da cidadã, cria o novo tributo, não cria o novo tributo, vai contra a prorrogação de desoneração, que é uma desoneração mais ampla dos setores. Enfim, o governo tem colocado muitas idas e vindas e acabou adiando as discussões mais sérias para depois das eleições, perdendo um tempo que é importante para definir esse cenário que pode estabelecer um clima de confiança, ajudar na rolagem da dívida, na captação, na manutenção da curva de juros mais achatada. Então tem muito de responsabilidade do governo nessa negociação com o Congresso, claro, tem responsabilidade também do Congresso, mas o ministro tentar terceirizar a responsabilidade, alertar para a hiperinflação, pegou muito mal. E mais um reforço aí no final do dia, com a fala do presidente Bolsonaro, mas aí especificamente em relação aos 40 milhões que podem ficar sem suporte financeiro quando acabar o auxílio emergencial, dando a entender que há possibilidade de prorrogação do auxílio, o que pesaria ainda mais no orçamento do ano que vem. Então fica toda uma situação em aberto aí quanto ao que pode acontecer na política econômica de fato. Que aliás está difícil, os trabalhos estão bastante complicados para o Ministério da Economia, especialmente esse ano, com razão. Agora Denise me diz aqui, conta para todos nós se é uma boa notícia ou não, se é um assunto esperançoso, o setor do varejo, saíram os números agora em setembro, teve alta de 0,6% e aí então zera-se assim as perdas do ano, isso pode significar ser sinais de uma possível retomada econômica? Olha, é sinal de retomada, é um dado positivo, na verdade o varejo já tinha zerado as perdas que acumulou na fase pior da pandemia no mês anterior e agora se conta com dados melhores quando for sair o balanço aí em outubro, teve dia das crianças, neste mês tem Black Friday, depois tem o Natal, então é uma fase que ajuda o comércio. Só que a variação veio abaixo do esperado, esse crescimento de 0,6%, houve desaceleração também do varejo ampliado que inclui veículos, peças e material de construção, a variação foi de 1,2%, houve uma perda de ritmo, o comércio segue bem, aliás é dos setores que mais se recuperaram em relação à situação provocada pela pandemia, mas ainda falta um longo caminho para se consolidar esse processo, principalmente porque o comércio não vai contar com um grande estímulo que é o auxílio emergencial, já foi cortado pela metade e pode acabar no final do ano, né Adriana? Sim, e rapidinho para a gente encerrar por favor, Denise, como que está o mercado nessa quarta? Olha, o mercado passando por ajustes no exterior, as bolsas a maior parte ainda com movimento positivo, só que redirecionando um pouquinho esse movimento positivo, antecipando a possível recuperação daqueles setores mais castigados pela pandemia, porque o mercado vem trabalhando nessa semana com a expectativa de que a vacinação comece na virada do ano, no começo do ano que vem, então aí haveria uma certa normalização em determinados setores. Agora aqui no Brasil, no dólar, principalmente na abertura, está pesando toda a polêmica que nós tivemos ontem, o dólar já chegou a subir 0,75%, agora a alta está em 0,65%, a cotação de venda do comercial em R$ 5,42, Adriana.